O urubu é uma ave bastante conhecida por alimentar-se de organismo em decomposição. Esse animal contribui, portanto, para a limpeza do meio ambiente. O urubu de cabeça preta é o mais conhecido dos urubus brasileiros. Os urubus são aves que possuem olfato e visão bem desenvolvidos, característica que favorece a busca de alimentos. Vale salientar que o olfato é um dos sentidos menos desenvolvidos nas aves. Os urubus podem pesar de 1,5 quilos a 12 quilos. Seu tamanho também é muito variado. O urubu rei, por exemplo, é o urubu maior do Brasil e apresenta de 71 centímetros a 81 centímetros de comprimento. E já o urubu de cabeça preta apresenta entre 56 centímetros e 66 centímetros de comprimento. Os urubus são bastantes encontrados em cidades que apresentam problemas no saneamento básico. Eles são vistos em lixões, matadouros e em locais em que há lixos dispersos. O urubu de cabeça preta apresenta millionaire. Legenda Adriana Zanotto